Música Quem sai na frente, chega lá antes. Atualmente a aprendizagem da língua inglesa tem status semelhante ao ensino de português e matemática. Seu filho up first. Sem sombra de dúvidas é um trabalho diferenciado. Ele desenvolveu a leitura dele com mais facilidade nos dois idiomas. Além de uma língua a mais, não só uma língua a mais, ele consegue melhorar a sua capacidade de raciocínio. A sua essência traz para a criança um desenvolvimento ímpar. Não há o que discutir sobre isso. Proporciona a chance de desenvolvimento dessas crianças que vêm de diferentes origens para elas aprenderem e terem chance de crescerem, irem além do que se espera delas. No ensino bilingue Senec, a exposição à língua inglesa é diária e desde os primeiros anos de ensino, proporciona experiências sensoriais interativas, enriquecidas por atividades que estimulam a criança a pensar em inglês, desenvolvendo competências e habilidades de forma natural, dinâmica e prática. A experiência do ensino bilingue envolve a família inteira. Isso é muito verdade, porque a ligação entre a escola e a família é fundamental para a educação acontecer. E a gente tem percebido que a casa inteira fica mais bilingue, depois que a Catarina está fazendo bilingue. Minha filha, você percebe nela uma tranquilidade pessoal para desenvolver raciocínios, uma tranquilidade pessoal com esse aprendizado do inglês. Aprendem realmente com muita naturalidade o conteúdo que deve ser aprendido, com muitos exemplos práticos. É um preparo que começa desde criança e para ele é uma forma natural de enxergar as coisas que, na minha geração, na nossa geração, a gente tinha uma dificuldade grande em aprender uma outra língua. Eu sempre quis que ele aprendesse o inglês e ele se sentiu bem, ele se sentiu à vontade, ele se sente à vontade dentro do ensino bilingue. Se você puder sonhar grande, as chances são maiores, né, Catarina? De chegar onde ninguém espera que você chegue. O inglês é muito divertido. Dê um up na educação do seu filho com o ensino bilingue Senec. Dê um up na educação do seu filho com o 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 filho Legenda Adriana Zanotto